Você já imaginou que dá para lucrar R$ 1.500 fazendo uma rifa de uma airfryer? Isso mesmo, essa fritadeira sem óleo que custa em média R$ 280, R$ 300. Um produto de menos de R$ 300 e eu vou te ensinar a fazer essa rifa, lucrar os R$ 1.500 e não precisar comprar airfryer antes. Você só vai comprar depois que a sua rifa fechar. Eu vou te ensinar tudo nesse vídeo. Então é estratégia de lucro rápido esse vídeo. Em menos de uma semana, vamos colocar no máximo 10 dias, você fecha a rifa da airfryer, bota R$ 1.500 de lucro no bolso e manda a airfryer para o ganhador. É um produto de extremo desejo. Rafael, muitas pessoas têm, mas milhares não têm. Eu vou te ensinar como você vai encontrar a pessoa certa para divulgar a rifa de uma airfryer utilizando os nossos robôs de divulgação. Eles farão o trabalho de encontrar a pessoa certa para você. Vem comigo no vídeo que eu te explico tudo em detalhes agora. Então, se você é novo no canal, eu te digo que em todos os vídeos a gente usa a nossa calculadora, calculadora de lucros de rifa, que nós criamos, é um desenvolvimento nosso, rifando.net, se você sair, rifando.net barra lucros traço rifa. E aqui que eu vou te ensinar a calcular os lucros da sua rifa e qual a melhor estratégia, qual a definição que você vai seguir para lucrar R$ 1.500 fazendo a rifa de um airfryer. Então, bora lá? Aqui na calculadora é bem simples. Você tem que inserir aqui algumas informações básicas, que são o valor do prêmio, verba de anúncio e quanto você quer lucrar. Já falei aqui que o lucro é de R$ 1.500, né? A gente ainda não sabe o valor do prêmio, nós vamos pesquisar. E aqui tem verba de anúncio. Eu te falo o seguinte, dá facilmente para você fechar uma rifa dessa sem fazer anúncio, só utilizando os robôs de divulgação que nós entregamos para os nossos clientes. Isso, obviamente, se você for nosso cliente. Para os nossos clientes, nós entregamos um robô com 7 funcionalidades, que ele divulga para até 18 mil pessoas somente no WhatsApp, fora as outras ferramentas de Instagram e grupos de WhatsApp, que você pode alcançar facilmente mais de 50 mil pessoas, tá? Então, se você é nosso cliente, dá para você usar o nosso robô somente para fechar essa rifa, que é uma rifa mais fácil. Mas se você não é, aí você tem que usar outras estratégias de anúncio, fechar parcerias com influenciadores. Nesse vídeo eu não vou falar de verba de anúncio, vou te ensinar a fechar essa rifa sem investir um centavo. Vamos falar da Air Fryer agora. Vamos pesquisar aqui no Mercado Livre e vamos jogar diretamente no Google para encontrar aqui a melhor Air Fryer, tá? O interessante é a gente pegar uma Air Fryer teoricamente melhor, né? De uma marca boa e de um tamanho bom, tá? Para a gente conseguir gerar mais atratividade na rifa, deixar essa rifa mais interessante. Então, por exemplo, vou olhar essa aqui, ó, 3.5 litros, tá no valor de 3.79, deixa eu olhar essa aqui, 3.2, essa é menor, essa aqui é bem grandona, mas tá muito caro. Essa aqui, ó, 4 litros, 3.87, essa tá num bom preço, né? Deixa eu ver essas outras aqui, 4 litros também, 3.89, marca Filco e essa aqui, não, Electrolux. Vamos pegar essa aqui, então, ó, 3.89 e 40, que é uma fritadeira maior, né, que tem uma capacidade aqui de 4 litros. Então, beleza, 3.89 e 40, vamos arredondar aqui para 400 reais, a gente vem aqui no valor do prêmio e coloca o valor de 400 reais. Bom, a calculadora já te diz o seguinte, você tem que vender 1.900 reais, tá? Você vai lucrar seus 1.500 da Airfryer e vai pagar o prêmio no valor de 400 reais. Aí ela te dá a simulação de bilhetes aqui embaixo. Quais são as possibilidades de números que você pode trabalhar? Vamos cercar aqui, ó. Você pode trabalhar com 150 números de 12 reais e 60, você pode trabalhar com 200 números de 9,50, ou você pode trabalhar com 100 números de 19 reais. Vamos lá, qual é a melhor opção? Essa aqui, vamos descartar, tá? O valor do número está muito alto para um produto de baixo valor, como a Airfryer. Quais são as opções aqui que são melhor para você trabalhar? É aqui, é o primeiro ponto importante da sua rifa, é saber escolher corretamente qual a quantidade de bilhetes e o valor que você vai trabalhar. O erro aqui pode ser fatal, tá? O que a gente vai analisar aqui para a gente pegar a melhor opção? Primeira coisa que você tem que analisar é o seguinte, para quem você vai rifar isso? Você vai rifar isso para uma população bem carente, com poder exigitivo bem mais baixo? Ou você vai rifar para uma galera, por exemplo, vamos usar assim, pô, jovem de faculdade que está morando sozinho, e a Airfryer faz uma diferença tremenda. Então, vamos imaginar que você vai fazer essa rifa dentro de uma universidade, tá? Eu vou fechar, eu vou focar em um público universitário, eu vou pegar a galera da minha universidade ou da universidade que tem perto da minha casa, eu vou focar em divulgar lá essa rifa. Beleza, você trabalhar aqui com uma rifa de R$20,00 é muito cara para esse universitário? Acredito que não. Trabalhar com R$12,67? Não mesmo. Então, essas duas opções aqui são mais interessantes. Rafael, mas se eu trabalhar aqui com essa opção de R$9,50, ou aqui embaixo com R$1,00, não faça isso. Rifa com muitos bilhetes vai ser muito mais difícil de você fechar. Mesmo que você tenha um robô para divulgar para 18 mil pessoas, o ideal é que você sempre diminua a quantidade de bilhetes, você sempre tem que trabalhar com a quantidade de bilhetes menor possível dentro de um valor razoável. Então, você não pode aplicar aqui 50 números de 38. É um valor mais caro a pessoa pagar R$40,00 para concorrer a uma rifa. Então, qual a sugestão eu utilizaria aqui? Eu trabalharia entre dessas duas opções. Você pode fazer para a dona de casa do poder aquisitivo mais baixo, que ainda não tem airfryer, porque a maioria vai ter algumas... A maioria não, a maioria de classe média, por exemplo, alta vai ter, mas poder aquisitivo mais baixo não vai ter e gostaria muito de ter, porém não está disposto a pagar R$400,00 no item. E essas duas possibilidades aqui, 100 números de 19 e 150 números de 12 são extremamente interessantes. Eu optaria por essa, 150 números de 12,67. Por quê? Porque a gente vai fazer a estratégia legal aqui, se você acompanha o canal, você sabe que eu sempre falo, que é a estratégia de promoções. Então, o preço da airfryer, preço do produto, nós colocamos aqui R$400,00, tá? Estratégia de bilhetes. Estratégia de bilhetes, né? Que seriam os números da sua rifa. Nós vamos colocar aqui 150 números. Vamos usar aqui a estratégia de 150 números de R$15,00. Por que R$15,00, Rafael? Se lá está R$12,00. Porque nós vamos criar promoções. Quais serão as promoções? Você pode fazer assim, ó. Um número é igual a R$15,00. E você pode fazer, por exemplo, se a pessoa comprar três números, cada um sai por R$10,00. Ou seja, ela compra três números por R$30,00. São três vezes mais a chance dela ganhar. Se tratando de uma rifa de 150 números, são poucas pessoas, tá? Então, a chance de ganhar dela aumenta muito. Quando você faz isso, você aumenta muito a velocidade de fechamento da sua rifa. Você vende muito mais rápido os 150 números. Porque você faz com que uma mesma pessoa compre três números ao invés de um. Então, se você precisaria vender para 150 pessoas nesse cenário de... Usando a estratégia normal de um bilhete, se você força a pessoa a comprar três, obviamente que não é todo mundo que vai comprar três, mas se a maioria... Se todo mundo comprasse três, por exemplo, você precisaria vender apenas para 50 pessoas, tá? Você diminui a sua necessidade de venda. E sempre, quanto mais pessoas você tem que vender, mais difícil é a sua rifa. Por isso que eu sempre ensino para os nossos alunos... Hoje temos mais de 2.700 alunos ganhando dinheiro com o mercado de rifas online, porque nós entregamos a estrutura pronta, né? Site pronto, com todas as funcionalidades. Você põe suas contas aqui, o cliente paga diretamente para você. Não tem taxa, não tem nada, tá? É tudo 100% seu. E é por isso que os clientes ganham dinheiro, porque o nosso treinamento completo lá dentro, que são mais de nove modos, eu ensino nessas estratégias. E é aqui que é o diferencial. Então, quando você aplica a estratégia de desconto, você vende muito mais rápido. Você fecha muito mais rápido a sua rifa. Deixa eu colocar. Com os robôs, você consegue alcançar de 18 a 50 mil pessoas por mês. Imagina você alcançar 18 a 50 mil pessoas que estão divulgando ali um eletrodoméstico, algo nesse sentido. Vou exportar essa lista. Pegou pouco contato, 99, porque eu coloquei só 10 páginas, tá? Como eu disse, ele pegaria 10 vezes mais. Pega esses contatos aqui, jogo aqui dentro do meu robô de WhatsApp, só vem aqui, importação manual, insira os contatos. Aqui você criou uma mensagem legal, tá? Com o link do seu site, etc. Aqui você coloca uma imagem legal que você criou aqui no Canva. O que você faz? Automaticamente, você começa a divulgar. Você tem duas vertentes, postando em grupos e divulgando, disparando o WhatsApp para até 50 mil pessoas no mês. O que você pode fazer aqui também? Extrair contatos no Instagram, usando o nosso trator. Ele extrai contatos de seguidores, contatos que vêm com nome, e-mail, telefone, WhatsApp dessas pessoas. Ele extrai e trai para você. E você pode também fazer disparo de directs no Instagram. Então, você tem aqui três fontes de divulgação e o WhatsApp e o Instagram, onde você pode alcançar 50 mil pessoas por mês, divulgando uma rifa que você precisa vender apenas 150 números. E aí, você pode usar também a cabeça, como eu disse aqui anteriormente, e divulgar a sua rifa dentro de locais onde tem um público direcionado. Você pode fazer essa rifa na sua igreja. Você pode fazer essa rifa divulgando para pessoas, igual eu falei, jovens universitários que moram sozinhos. A Efraia faz uma grande diferença. Você pode buscar N estratégias, grupos, grupos de Facebook, como a gente também fala aqui. Se você entrar em grupos de Facebook, por exemplo, e abrir grupos de receita, você vai achar mais de 100 mil pessoas em grupos de receita. Vou fazer aqui agora. Vou jogar aqui, receita. só esse termo, tá? Vem aqui na opção grupos. Tem grupos com mais de 100 mil pessoas. Olha aqui, 595 mil membros, 235 mil, 234 mil, 397, cada grupo desse, você entra e posta sua rifa aqui dentro. Então, eu estou falando de você alcançar milhares de pessoas com uma rifa que você tem que vender apenas 150 números. e você tem que vender que você tem que vender que você tem que vender